Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e este é o terceiro vídeo do tutorial do Squirrel de pijamas de Blastoise. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu as outras partes, eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo os links para as outras partes dele. Antes de iniciar o tutorial, eu peço por favor para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber as notificações. Assim vocês me ajudam com o alcance do canal aqui no YouTube. Compartilhem nos grupos de amigos, famílias, crochê, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, onde vocês preferirem. O importante é compartilhar e me ajudar a fazer este canal crescer ainda mais. E quem quiser me ajudar financeiramente, torne-se membro do canal por apenas R$ 2,00. É bem baratinho. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Instagram. Me procurem lá no arrobafavadebaunilha, no Instagram eu sou mais ativa. Agora vamos ao tutorial. Vou fazer o capuz com o azul claro e começo fazendo um anel mágico e seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Na terceira carreira a sequência será com um ponto baixo e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Na quarta carreira a sequência será com um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, repetindo seis vezes, totalizando 24 pontos baixos. Na quinta carreira a sequência será com três pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Na sexta carreira a sequência será com dois pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos, repetindo seis vezes, totalizando 36 pontos baixos. Na quinta carreira a sequência será com cinco pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 42 pontos baixos. Na oitava carreira a sequência será com três pontos baixos, um aumento e três pontos baixos. repetindo seis vezes, totalizando 48 pontos baixos. E aí na quinta carreira a sequência será com três pontos baixos. A sequência será com sete pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 54 pontos baixos. E aí 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 Na décima carreira a sequência será com quatro pontos baixos, um aumento e quatro pontos baixos, repetindo seis vezes, totalizando 60 pontos baixos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Na décima terceira carreira, a sequência será com 11 pontos baixos e um aumento repetindo 6 vezes, totalizando 78 pontos baixos. Na décima quarta carreira, a sequência será com 6 pontos baixos, um aumento e 6 pontos baixos repetindo 6 vezes, totalizando 84 pontos baixos. Música Nas próximas três carreiras que serão da décima quinta até a décima sétima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com 84 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo e façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Música Na décima oitava carreira, a sequência será com 13 pontos baixos e um aumento repetindo 6 vezes, totalizando 90 pontos baixos. Música Música Nas próximas quatro carreiras que serão da décima nona até a vigésima segunda, eu vou fazer ponto sobre ponto. São quatro carreiras com 90 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo e façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Música Na vigésima terceira carreira, eu vou fazer 12 correntinhas. Música Pulo seis pontos. Música E oitenta e quatro pontos baixos. Música E oitenta e quatro pontos baixos. Música Na vigésima quarta carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos nas correntinhas. Música 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 E oitenta e quatro pontos baixos. Música No final dessa carreira, eu tenho 96 pontos baixos. Música Na vigésima quinta carreira, eu vou fazer 12 pontos baixíssimos. Música 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 Trinta e oito pontos baixos. Música 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 Três diminuições. Música 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 baixíssimo. Corto a linha e arremato. Agora eu vou fazer o colete e vou utilizar a linha amarelo claro. Começo com 24 correntinhas. Junto os dois lados com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e tanto na primeira quanto na segunda carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. São 24 pontos baixos. Música Música Na terceira carreira a sequência será com três pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 30 pontos baixos. Música 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 Na sexta carreira a sequência será com dois pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 36 pontos baixos. Música Nas próximas duas carreiras que serão a sétima e a oitava eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 36 pontos baixos, cada uma. Deem pause no vídeo e façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Música Na nona carreira a sequência será com cinco pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, totalizando 42 pontos baixos. Música Na décima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, são 42 pontos baixos. Música Na décima carreira a sequência será com três pontos baixos, um aumento e três pontos baixos repetindo seis vezes, totalizando 48 pontos baixos. Música Música Na décima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, são 48 pontos baixos. Música E antes de finalizar o último ponto eu vou trocar para a cor preta. Música Na décima terceira carreira eu vou trabalhar pegando somente as alças de trás, fazendo 48 pontos baixos. Música Música Corto a linha e arremato. Música Música E depois é só colocar o colete em cima do corpo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto